Estamos na Semana do Consumidor, nós conversamos com o representante do PROCON para explicar para você quais os seus direitos na hora de comprar produtos, seja presencialmente ou online. Apesar do comércio aproveitar a data para realizar promoções e atrair clientes, o supervisor do PROCON ressalta que o objetivo da semana é conscientizar o cliente sobre os seus direitos ao adquirir um produto, seja em loja física ou pela internet. Uma data realmente de lembrar e destacar a importância e a luta pelos direitos dos consumidores. Everton explica ainda que o consumidor deve ficar atento quanto à política de troca das lojas, já que elas não são obrigadas a trocar um produto. Mas a situação é diferente se o produto apresentar defeito. Nesse caso, o prazo para troca é de 30 dias. Produto com defeito tem que procurar o comércio ou o fabricante. Eles têm um prazo máximo de até 30 dias para sanar esse vício. Não sanando, o consumidor tem o direito de pedir a troca do produto ou o reembolso do valor pago. Quando a compra é feita pela internet, o consumidor pode devolver o produto em um prazo de 7 dias. Chegou o produto, não gostou, pode devolver. Conta o prazo de 7 dias a partir do recebimento do produto ou da assinatura do contrato. A dica é sempre pedir e guardar a nota fiscal do produto. A dona Arline conta que faz isso. Tem que exigir. Sempre, sempre, né? Principalmente por uma troca, às vezes a gente precisa trocar. Até guardar a nota fiscal. Eu costumo guardar até fora da época, já ultrapassou a época. Está lá em casa guardado. A nota fiscal é o comprovante da sua compra. E em caso de problema, você vai precisar dela. Tanto para solicitar a garantia ou para acionar o PROCON também. Everton ressalta que o Código de Defesa do Consumidor Brasileiro é um dos mais avançados do mundo e uma grande conquista para os clientes. Quando o consumidor tem algum problema e não consegue resolver com a empresa, ele pode procurar o PROCON, que fica no bairro Muxaba. Everton diz que o golpe do empréstimo consignado e produtos com defeito lideram os casos no PROCON. Acontece quando alguém que se passa por alguma instituição financeira entra em contato com a pessoa e começa a pedir dados. Aí é a hora que a pessoa deveria desligar o telefone ou não repassar os dados pelo WhatsApp. Porque quando passa, efetiva os empréstimos. Apesar disso, 80% dos casos que chegam no PROCON são finalizados, sem precisar ajuizar o processo. Cerca de 80% dos problemas são resolvidos. Se não for, a gente marca a audiência e se for o caso, a gente encaminha para o Juizado Especial Cível. E durante a Semana do Consumidor, o PROCON vai realizar palestras sobre os direitos do consumidor. Na quarta-feira, haverá uma palestra para os estudantes da Escola Juventina Simões, em Ularia, sobre a educação financeira, na sexta-feira. E haverá uma palestra para os idosos sobre o golpe do empréstimo consignado no CRAS. E aí E aí